A originalidade, o talento e a criatividade dos piauienses em destaque. Uma semana em um dos shoppings mais movimentados da capital paulista. Um público exigente que busca produtos diferenciados e que encontrou na mostra Piauí Sampa um pouco da cultura, das tradições e da história do Piauí. Gente que se surpreendeu, por exemplo, com o vinho feito de caju ou com a cajuína. Gostou da cajuína? Muito boa. Diferente, nunca tinha experimentado. Excelente. Todo mundo que vem aprova o produto e leva o produto, conquistando o mercado de São Paulo. A cerâmica feita na Serra da Capivara também fez muito sucesso na Piauí Sampa. Quem não conhecia o patrimônio arqueológico do Piauí, viu através das peças um pouco de uma das riquezas naturais do Estado. Pela qualidade, são peças que são utilitárias, vão forno, vão micro-ondas e também pelas representações dos desenhos rupestres, dos sítios arqueológicos. O pessoal gosta muito, acham muito bonitos os desenhos, a peça também. Então, devido a isso, a gente tem vendido bem aqui em São Paulo. A opala também fez muito sucesso. Por isso, quase todas as peças foram comercializadas. Lindas, as opalas são as pedras duras, típicas do Piauí, são maravilhosas. É um trabalho muito bonito e são muito brasileiras. A mesma coisa aconteceu com o artesanato e a arte santeira. O nosso artesanato, além de ele ter uma boa qualidade, ele é muito diversificado, entendeu? Então, assim, não só como aqui no Piauí Sampa, sabe, mas em outros estados que a gente já participou, o artesanato Piauí é uma referência, sabe, todo mundo valoriza e fala muito bem do nosso produto. E pela qualidade, né, dos nossos trabalhos, que nós artesãos que estamos agora atualmente, não só eu, como o mestre Din, como o mestre Expedito, nós e Paquinha, nosso trabalho tem um acabamento primordial, quer dizer, as pessoas chegam e vêem um trabalho de bom acabamento e com isso nos gratifica bastante, né? Em destaque também as flores e arranjos naturais que enfeitaram a mostra. No Brasil, o mercado das flores e das plantas ornamentais movimenta cerca de 2 bilhões de dólares a cada ano. São gerados cerca de 120 mil empregos diretos. Em Teresina, a área plantada com flores e plantas tropicais chega a 20 hectares. A atividade teve um crescimento recorde no ano passado, 100%. O diferencial delas é esse colorido, que é isso que chama a atenção. As pessoas que frequentam, que estão aqui visitando a mostra, elas ficam deslubradas, assim, encantadas pela qualidade, pela variedade, por esse colorido que elas têm, que é assim, elas dão a ideia de ser algo tão bem feito à mão, não é? É uma coisa da natureza. A Piauí Samba faz parte do calendário de eventos de São Paulo e, assim, alegre, cheia de atrações, de surpresas. Um pouco do calor do Piauí na terra da garoa. Um pouco do calor do Piauí na terra 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 do